Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Necess, e como prometido, no final do episódio passado, assim que eu encontrasse uma vila dos piratas, eu iria retornar, e eu encontrei aqui, na verdade eu encontrei duas, pegando aqui, eu passei direto por essa aqui, eu nem tinha visto que eu tinha achado uma aqui, que está aqui na diagonalzinha da vila, eu chegaria em dois passos aqui, mas passei direto e nem percebi, deixa eu ver se eu encontrei alguma outra e não vi, não, acho que foi só isso mesmo, deixa eu ver, é, é só essas duas mesmo por enquanto, mas pra gente é mais que o suficiente, uma só, porque que é importante matar o pirata? Antes você conseguir matar o pirata é melhor, tá? Porque aí com o pirata você já libera as dungeons profundas, né, e assim que, vamos tentar matar, né, vamos ver o que que dá, tá aqui pro sul aqui, ó, o pirata, deixa eu ver se eu consigo colocar uma pedrinha aqui Espero que eles fiquem longe, tem umas vaquinhas Colocar uma pedra mais ou menos aqui, ó Aí pronto, aí agora a gente consegue retornar e voltar pra lá, ó, diretão de uma vez, ó lá, o mapa já mostrando onde é que tá o piratão E a gente pode dar uma luteada aqui em volta, geralmente tem coisas boas, tá, em vila pirata, o único problema é se você vir muito cedo pra cá, você corre o risco de tomar um sacode facinho Né, mas eu vou tentar arrastar o pirata Pra fora Ele geralmente, é porque assim, ele fica chamando Os piratinha, né, e aí é complicado, mas vamos ver Que a gente consegue aprontar aqui, ó, tá vendo, lá dentro é cheio de tranqueira Bala neles Tá vendo como eles são fortes, ó, eles ganham atirando pra caramba os piratinhas E aí, aqui a gente consegue encontrar alguns itens interessantes Ó, garrafa de rum Vai lá, pirata Deixa eu ver se o piratão tá vindo ou não Ó, tá meio dando bom aqui, ó, 26 É, por enquanto tá... Então, antigamente era muito mais difícil fazer isso, né, agora tá relativamente fácil, ó O alfanje, sempre tem alfanje aqui, sempre você vai encontrar Bomba, essas coisas sempre você vai encontrar por aqui, tá Ó, mapa Barra de ouro, a lâmpada que é mágico, né, arma mágica A ver se tem algum livro aqui nas estantes Não Moedas Vai dar pra lutear bem aqui, viu Porque agora eu já tô relativamente forte Ó os piratas tentando Tentando nem acertar Não, filha, não é pra ir pra aí Não, 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 chamou o pirata Não, peraí, vem pra cá Putz, era pra eu ter tirado as árvores aqui do caminho Tá vendo, eles vêm de tudo quanto é canto Beleza, ele desistiu Vou colher aqui o mel e pegar essa abelhinha pra mim Pronto Eles são meio intrometidos, né A galera que vem com a gente é meio intrometida, né Eles... Não tá nem aí Uma vaca no meio da casa Ê, tirinho que segue, hein Coisa boa Poção grande, ó, de vida Esse aqui eu pulei É isso Guarda salva-vida Vai pegando tudo Poção grande de vida é bom Por enquanto tá dando bom É poção grande ou é poção... Ah, poção de vida é normal, pô Amuleto da indução, mais 30% de velocidade de invocação Olha o piratão aí, ó Olha o canhãozão do bicho Caralho, que dano Rapaz Dá pra lá, pirata Ai, já se transformou Será que vai dar pra matar? Deixa eu até usar as poçãozinhas aqui Já devia ter usado, né Uh, rapaz, tá mirando em mim Se eu deixar pra usar o... A deslizadinha Acho que dá bom É, tá bem tranquilo É o que eu falei, né Agora com os ajudantes O jogo... Ficou bem diferente, né Em termos de dificuldade Antigamente esse bicho aqui dava um trabalho Na outra série acho que eu nem matei ele, né Acho que eu fugi Caralho, os caras são bons demais de tiro Você tá maluco Olha o que que tinha que tirar as árvores, ó Elas bloqueiam o caminho Tirando pouca vida, né O tiro dele tirou um, pô Acho que é quanto mais concentrado tomou o tiro Maior é o dano Olha lá 27 quando ele encostou em mim, ó Credo Pega tudo aqui, ó Eu troco ideia agora com o pirata, ó Quero juntar o meu vilarejo Aceitar E a partir desse momento Acho que chegando lá na vila agora A gente já consegue... Ah não, já entregou aqui, ó A escada para as profundezas, ó Então a gente consegue descer duas vezes agora Esse item aqui, ó Pedaço de reserva de barco É pra fazer o barco de metal Que ele vai mais longe E a bainha do pirata pode ser consumida Permanentemente aumenta o número máximo de acessórios Para seis Toma E agora eu posso equipar mais um acessório Foi bem fácil, né Foi bem fácil Esse cara já foi difícil, viu Esse cara já deu trabalho já no jogo Hoje em dia ele tá bem... Bem bundão O que mais que a gente encontra por aqui? Mais amuleto Bancadinha aqui Pra galera que tá presa Atacar o quê, filho? Vocês não conseguem fazer nada Propou ali mais uns itens Aqui tá fácil demais Olha, olha Cuidado E tem aqui pra mim Moedas Resto de mapa Se a gente põe alguma coisa interessante aqui Bala de canhão Agora eu posso comprar as coisas com o pirata Ele tá lá na vila já Tecnicamente é o que eu falei O jogo começa depois que você... Traz o pirata Pra sua base Né? Porque aí você tem acesso às minas profundas E o que que eu posso jogar fora aqui? O couro Quantos alfange eu peguei? Mais velocidade de ataque Tá Mais poção Bom Aqui é isso Só voltar pra base agora Vambora Vamos pra base Poçãozinha Cadê o piratão? Aqui ó Já tá Chegou reclamando já É... Como você tá se sentindo? Menos 40 de não ter cama Ok Vou evidenciar a cama pra você Voltei na hora, né? Porque tá anoitecendo Tá uma cama pra você aqui O debuff Tá? Máximo de... De felicidade por... Fazer um alojamento É menos 50 Tá? Então a partir do menos 50 Tanto faz Se você quiser colocar Você pode colocar quantas pessoas você quiser Falar com o véio aqui Tá, véio Beleza Completei a missão Pergaminho de viagens Moeda Isso aqui vai direto pra ilhas, né? Certo E aí qual é a próxima missão? Matar o capitão pirata Já foi Lidar a carteira E agora derrubado por espírito Nas cavernas profundas Então agora a gente tem acesso Às cavernas profundas E como é que faz pra chegar lá, Marcelo? Eu não sei se dá pra ir direto É... Por aqui Ou se eu tenho que colocar uma dentro da outra Fazer um inception Mas vamos ver Vou colocar ela aqui Vamos ver Sim, dá pra descer direto Do primeiro andar Já pro último andar Aqui eu tô um andar abaixo Da primeira dungeon Tá? Porque essa escada aqui Ela é capaz de... Pera aí, rapaz Deixa eu subir de volta Aí, pronto E agora aqui a gente já tem acesso Às dungeons profundas A gente pode fazer essa escada, tá? É... Mas eu acho que precisa da bancada Da próxima bancada Que seria essa aqui, ó Bancada de trabalho avançada Que pra fazer ela Precisa de tungstênio Que é exatamente o que a gente já consegue pegar agora Tá? Então por isso que eu falei Quanto antes você matar o pirata Mais rápido você Desbloqueia aí praticamente Onde o jogo começa É... Deixa eu liberar essas coisas aqui Joga pra cima Depois a gente faz a separação Aqui por enquanto Pera aí, tem mais dano aqui, ó Velocidade de invocação Ganho de resiliência Vou colocar esse de dano aqui Que eu não tenho muito acessório, né? Acessório você pega fazendo isso Ah, tá E tem o barco aqui, ó Pera aí Que dá pra fazer o... O barco Eu só não sei se dá pra fazer Nessa bancada aqui Ah, dá aqui, ó Um pedaço de reserva de barco E mais 500 moedas Pronto Agora eu tenho o barquinho de metal Aí, ó É... Uso infinito Usado para invocar montaria Barco de metal Mais 2 distâncias de viagem Tecla de atalho F Então agora eu tenho Mais 2 distâncias No barquinho Vamos falar com o pirata Que ele já deve ter Cadê ele? Ih, cara Já tem cama Já, mano É... Participar do meu grupo de aventura Quero... Quanto ele tem de vida? 820 Quero comprar algo, ó Tá vendo? Aí ele vende Esse monte de tranqueira aqui Inclusive Um negócio pra fazer o barco, ó É... Mesa de jantar de ouro Cadeira de ouro Então, a respeito da decoração Ele vende o canhão É... Arcabuz Que mais? Corda salva a vida Restaura 25% da vida Ao receber dano fatal Possui cooldown de 5 minutos Isso aqui é bem interessante, tá? Esse item aqui Ele pode realmente te salvar Ó, o telescópio Aumenta o alcance de visão No mapa de distâncias de viagem E o... Né? Então, com o telescópio E o barco Você aumenta em mais 3 Então você consegue Ir bem mais longe Mano, eu fiz a cama Pra você aqui, pô Você tá ignorando? Peraí que eu vou te dar a cama aqui Manualmente E ó Pronto Vai encher o saco Eu provavelmente Eu vou fazer um vídeo A respeito da felicidade, tá? Como... É... Quais... O que você tem que fazer Pra aumentar a felicidade O que ajuda O que não ajuda Tá? Mas basicamente Eu vou dar uma explicada Aqui por cima Que é o seguinte, né? Você tem tipos de comida Que vai aumentar a felicidade Variedades de comida Né? Que pode chegar até 12 comidas Diferentes disponíveis Que dá o bônus máximo Acho que é 35 É 40 Alguma coisa assim A cama O tamanho da sala E... Esse é os bônus positivos Né? Que eu tô falando Então, o tamanho da sala Comida gourmet Né? Pra aumentar o bônus máximo Variedade de comidas Tá faltando um Mas basicamente é isso, tá? Com esse daí Você já resolve Boa parte do problema Certo? E... Vamos Descer pra mina profunda Que eu preciso pegar Tungstênio Vambora Deixa eu largar esse barco Fora aqui Pode botar fogo nele E vamos descer Explorar agora As cavernas profundas Hehehe Eu acho que Eu não consigo minerar O Tungstênio, né? Não é isso, Marcelo? Você tá... Caramba, essa caverna Que ela ainda consegue Ser mais escura Que a outra Ai, caramba Mano, ainda bem Que eu tava aqui Virou meme, mano Não é possível, não Pronto Já usei a poção? Aí, já usei Beleza Vamos lá, gente Vamos brincar aqui Agora é só eu e você Pronto Então aqui, ó Vara de pesca Das profundezas, ó Mais uma linha De pescaria Então já troca Por essa aqui, ó Que essa aqui é a tranqueira Essa aqui já Pode jogar fora Essa aqui já Fica guardada Caramba, já de cara Eu já achei O portão da sombra Chama um fantasma Poderoso Deve ser usado Nas cavernas profundas Da floresta Da floresta? Ué É essa aqui, não é? É essa aqui Pra enfrentar o... O Reaper Ai, pisei na armadilha Obrigado Nossa, quanto vidro Eu perdi Agora que eu me toquei Que é a morte, né? Dá pra enfrentar Aqui, nessa caverna aqui Acho que a gente enfrenta a morte Mas antes de chamar ela Eu quero ver se eu encontro Metal Aqui, ó Barra de tungstern É isso que eu vi atrás O que é isso aqui? Varinha anciã Atira um míssel Perfurante controlável Vamos ver como é que é? Depois que atira Ah, tá Tem que segurar o botão Olha lá Olha, dá pra... Ah, tá Precisa que dá pra segurar pra sempre Olha lá Você segura o botão Esse lá é pronto se você quiser Da hora Esse é novo Esse eu não conhecia Pronto Tá, eu preciso achar O minério de tungstern Vambora Vamos dar mais um rolê Nossa, essa daqui Ainda consegue ser mais escura Do que a outra Será que é porque é profunda? Aqui, ó Não é isso aqui? Ele explode com bomba? Explode com bomba Não, não explode com bomba Espera aí Espera aí Vamos ver com calma aqui Espera aí Essa picareta aqui quebra ele? Não quebra Vamos voltar Pra superfície Calma Aí com essas oito barras agora Eu consigo fazer A bancada de trabalho avançada Ela vai ficar aqui, ó Você sai pra lá E você vem pra cá Tem fogão sim no jogo, tá? Eu não tava maluco, não Aqui, ó Fogão de cozinha Aí vai tungstern também E aí libera uma diversidade Agora de De itens mais, né? Tá vendo? Vai tudo tungstern aqui Nessas armaduras, ó Aí barra glacial Aqui barra de micélio Aqui barra de fóssil ancestral Que são os minerais mais avançados, né? Daí daqui pra baixo A gente já conhece todos os itens, tá vendo? Mas a gente consegue agora Fazer, tá vendo, ó Esses itens aqui mais avançados, ó Uma runa de mesmer E o amuleto da indução Eu consigo fazer isso aqui Que me dá mais duas invocações Eu não tô mais usando invocação, né? Então tecnicamente pra mim Não serve mais pra nada Mas que nem aqui, ó A chama gélida com foco equilibrado, ó Aumenta todo o dano causado em 15% Tá claro, ó Causa lentidão E dano adicional Então libera um monte de receitas novas aqui E isso aqui também, ó É o pingente da vida Que a gente utiliza o quartzo Que eu ainda tenho que minerar Então pra minerar o tungstênio Eu preciso, acho que Da última picareta, né? Que seria... Eu acho que é a de Hera, não é? Quartzo não tem Eu acho que é a picareta de Hera Tá, vamos testar Deixa eu liberar aqui Vocês viram que a bomba não explodiu o minério, né? Não é simples assim Não é bagunçado o negócio É... Deixa eu largar os itens aqui Esse item aqui Esse item aqui era pra ter ido embora Essa picareta aqui Tchau Essa aqui fica comigo Vou lá, descer lá pra testar Eu não lembro se é ela Mesmo se tinha uma antes, tá? Mas eu acho que não tem antes não Acho que é só... Acho que é ela mesmo Vambora Vambora por aqui Errei Por baixo Isso, Marcelo Toma 26 de dano já Pra ficar esperto E fica queimando ainda Tá com o Rabicó pegando fogo Deixa eu ver Também não é a de Hera Deixa eu voltar lá Pera aí, deixa eu ver se eu lembro Não, não, galera Acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que não é aqui lá, não Acho que aqui lá é... Eita, o que eu fiz aqui? Cadê minha arma? Ah, tá aqui Que susto Caramba É... Acho que aqui lá não é o minério Acho que aqui lá não destrói mesmo, viu? Acho que aqui lá é indestrutível mesmo Vamos descer E... Mano Vamos explorar atrás do Bendito do Tungsten Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui Mais fácil com essa Careta aqui Eu tô com uma velocidade até que boa Já tá aqui Deixa eu meter bomba aqui, vai Sacanagem, Marcelo Tá de brincadeira, pô Toma É bomba que você quer? Então toma Ih, rapaz Tem umas árvorezinhas ali Por enquanto Nada ainda Tem uns olhinhos ali Nossa, a última vez que eu passei Nessa Nessa dungeon profunda aqui Faz mais de dois anos Encontrei ouro Ouro não, isso é ferro Tô aqui por baixo Olha os bichinhos atravessando Que malacos Aí, ó Consegui já o item da quest É bem fácil pegar os itens da quest Geralmente No primeiro bicho que você mata Já vem Mas esse negócio agora de Consegui levar a gente Pra te ajudar Eu tô Vocês repararam Eu tô fraco, mano Eu tô fraco O tiro deles é fraco também Mas é tanto tiro E fica forte É Tô ganhando pela Pela quantidade aqui Não é nem Não é nem que é forte, não É quantidade mesmo Isso Os caras não tão nem aí Eles vão pra dentro da água mesmo Água Deixa eu ver o que tem aqui dentro É Mais bomba Mais um portal de invocação Barra de ferro E poção de resistência Tá bom Muito escuro, né Opa Tem mais coisa aqui Poção da velocidade de ataque Ai, filha da mãe Ixi, maldito Vamos lá Vamos procurar Porcaria do minério Aqui a sala É tipo a sala do tesouro Aqui, né Aí, os itens estão Todas disponíveis Pra quebrar Isso aqui é tudo Ó, já tá Dropando a poção grande De vida Que é o próximo passo Depois tem uma maior ainda Agora Acho que não tinha antes Mas agora tem uma maior ainda Deixa eu usar A lanterna aqui Que aí já ajuda, né Ó Quartos de vida Dropou ali, ó Esse quartos de vida É o que eu uso Pra aumentar o meu HP E aí eu vou fazendo várias Poçãozinha de vida Aí tem que ir pegando esse quartos Tem que ir luteando ele Vamos lá É tipo um alojamento, né Ó Barra de tungstênio Sempre bem-vinda O que mais aqui? Mais tungstênio Muito bom, hein Aí eu já tô estourando Já no tungstênio Mais quatro É muita coisa O que tem aqui? Ah, já tinha uma aqui embaixo Eu gastei lá em cima Droga Agora eu não preciso mais Caramba, esse Alojamento aqui gigante Eu não consigo, mano Eu tenho que toda hora Lembrar que esses caras São apelão demais Não tem como Não ficar abismado com isso Deixa o jogo Extremamente mais fácil O jogo ele tinha Uma certa complexidade Antes Ah, Marcelo Mas é só não usar Não, tá no jogo É pra usar Vem com essa não Bom, minério De tungstênio Ainda não achei, né Mas tungstênio Eu já achei várias barras Esse baú aqui Banana Muda de bananeira Hum Os caras Tá doido Pra me pegar Na curva Pelo menos A lanterninha Deixa Mais um quarto De vida Explorar Nossa, tem 63 bombas Pode gastar Essas bombas Tem que ir colocando A tocha Porque Aí eu sei Que eu já passei Pelo local Coitado dos fantasmas Tudo que esses caras Estão dropando Aí tem de fabricar Alguma coisa Tá Eita Os caras Estão brabo Aqui Eu achei É esse cara Que eu quero Minério de tungstênio Aí Pomba Me respeita Certo E agora Vamos Arrebentar A dungeon Agora Atrás De tungstênio Vambora Tchau Tchau Se inscreva no canal Bom, voltei aqui, fiz ali uns 10 minutinhos de farm Deixa eu entregar aqui a missão pro véio Toma Pronto Aí agora se eu matar o ceifador, no caso o reaper, a morte Aí eu vou ganhar o hoverboard Que não é uma recompensa que também é tudo isso não Vamos aceitar aqui a missão Eu deixei uns tungsten aqui Sendo derretido Cadê o resto? Eu tinha pego mais Aqui, ó Mais 35, quanto que é? É 4 pra 1 Então agora eu tô com 37 Minério de tungsten E eu peguei alguns rubis lá embaixo Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui que o rubi faz Ele faz Caveira cristalizada, tier 1 Dano de lacaio 230 Coroa de rubi E escudo de rubi É uma invoca... é um... Isso é pra lacaio, né? Feita em estação de trabalho avançada Tá escondida ainda Não, tá não, tá aqui, ó Eu preciso de 18 rubis e eu só peguei 7 Só que agora com... Esse tungsten que eu peguei Aí eu preciso da obsidiana, né? Eu acho que é aquela pedra lá Aí pra minerar obsidiana Aí eu acho que eu preciso do mínimo Da picareta Aí, caramba, eu fiz ao contrário Eu peguei... Eu peguei os minérios e deixei a... A barra, né? Vocês erram ela mesmo Ao contrário, pô Aí Aí, ó Agora com... A picareta de tungsten Pode minerar obsidiana Minério... E minério glacial em cavernas de neve profunda Então se eu não tivesse a picareta Eu não conseguiria Então não ia ter jeito Apesar que eu conseguiria... É... Encontrando as barras, né? Encontrei várias barras Dá pra fazer a picareta de tungsten Assim E aí agora eu consigo minerar obsidiana E aí Não dá pra explodir ela, né? E minerando obsidiana Eu consigo fazer as peças de equipamento Eu já até consigo fazer algumas aqui, ó Que são das sombras O que ela dá na cabeça? Deuosidade de ataque é distância, ó Capuz das sombras O conjunto completo me dá 5 de chance de acerto crítico E a armadura dela já dá 16 só no capacete 20 ela já é mais forte do que essa atual mesmo Então já vamos trocando já aqui, ó Você vem pra cá Peraí que eu já pego o restante já É... Deixa eu primeiro liberar espaço A galera tá cozinhando Tá braba aí no cozimento, ó Eu peguei banana, né? Peguei a semente da... Peraí, vamos plantar que eu peguei semente Algumas sementes aqui, ó Novas Agora eu tô encapuzado Pô, me respeita Aqui, ó Semente de abóbora eu peguei Já vai reproduzindo mais abóbora Eu peguei muda de bananeira Duas mudas de bananeira E peguei semente de cebola também Onde é que eu coloquei? Ah, tá Já trouxe já pra cá Ela já deve ter guardado Eu acho que a árvore de bananeira ali Eu nem precisava ter plantado ali, tá? Eu poderia ter plantado ela no terreno normal mesmo É, muda de arbusto Já mora, eu não plantei Falar nisso de atrás aqui pra eu plantar Aqui, ó Semente de batata Não, não é batata Batata eu já tenho Cadê a semente de cebola? Será que eles não tiraram daqui ainda? Aqui, ó Semente de cebola Boa E aí com isso eu vou Aumentando o meu Arcabouço de De plantações Pronto Cebola plantada Deixa eu plantar aqui os arbustos Pronto Faltou Eita Não fiz isso não, pô E faltou o que? Então Aí não sei se vocês perceberam lá Enquanto eu tava Durante o time lapse Que eu tava conseguindo ver os baús, tá? Aquilo lá é uma poção, viu? Essa poção aqui, ó Cadê? Tesouro, né? Aqui, ó Essa daqui, ó Poção do tesouro Pode ser consumida E ela ilumina o tesouro Durante 10 minutos E tem outra Que é a do minério Deixa eu ver se eu Que é essa aqui, não é, ó Poção da mineração Pode ser consumida Durante 15 minutos Eu consigo enxergar Os minérios na tela Essa aqui é muito boa Pra ir atrás do minério Específico que você quer Então eu vou fazer Essa poção aqui O máximo que der Deu pra fazer 17 Tá bom Tá bom Aí com ela Eu consigo encontrar Mais facilmente Aí o que eu preciso Essa aqui já fica comigo A do tesouro Também já dá pra fazer, né? Tem a estação avançada Ainda pra fazer de alquimia Deixa eu ver O que que precisa Pra fazer ela Peraí Peraí Onde é que ela fica? Alquimia Hum Eu tenho que pegar Lá embaixo? Tá, mas por enquanto Não tem problema não Que a gente precisa Tá na mão E aí eu posso Fazer a do tesouro também Essa aqui, ó Ectoplasma Tá vendo, ó Os itens que precisa Fazer Só pega na mina profunda Então você não consegue Fazer essa poção Antes de chegar Depois do pirata Enquanto você não mata o pirata Você não consegue fazer Essa poção aqui Então é É meio que É o que eu falei O jogo praticamente Só começa depois Do pirata Essa aqui dá, né? Da mineração Dá pra fazer Frasco de vidro Barra de ferro E asa de morcego Mas é do tesouro, não Fazer aqui o que der Ih, eu não posso Ficar usando os meus Ectoplasma Sinal que eles são Pra... Eu travar isso aqui Trava Essa daqui Destrava essa E joga tudo Pro baú da tranqueira Já tá Já cheio Aí, boa Essa faca aqui Não era pra estar comigo Tá todo mundo dormindo Agora eles não vão arrumar Nenhum baú Aí, tá ficando bom, hein? O negócio tá melhorando Esse pergaminho aqui Também eu já não preciso mais Já tem um que dura Pra sempre Tá Organiza Esse daqui Pergaminho encantado Encanto uma arma mágica Com o divino Que é o... Acho que divino é o máximo, né? Divino é o melhor buff que tem Pra arma mágica Deixa guardado aí Você vem pra cá Você vem pra cá É... A espada Mal uso isso aqui, mano Nem uso isso aqui Eu preciso De munição, né? Eu já liberei munição melhor Vou ter que encontrar primeiro Então, por enquanto A bala do vazio É a minha melhor munição Tem as flechas também, ó Flecha de ferro Tem 10 de dano É... Ah, é Verdade Os outros equipamentos Que eu ia fazer, né? Então, agora Eu consigo fazer O manto das sombras E a bota Faltou o ectoplasma Acabei gastando a mais, né? Mas é só farmar lá embaixo Deixa eu jogar isso aqui já Pra cá Pra cá Eu posso até mudar os equipamentos dele Mas é melhor que eu já equipe eles já Igual... Ó, fica da hora, né? Vou dar um zoom aqui Ó Bravo Sinistro O que mais? Acho que por enquanto é só, né? Ih, tirei a bota? Peraí, pô A bota era pra ficar Aí Certo? E aí no próximo episódio A gente dá uma farmada legal mesmo Atrás de Tungstênio Inclusive já deve estar aqui Já as barras Porque Eu preciso de obsidiana Né? E agora eu consigo farmar obsidiana Antes eu não conseguia Agora eu tenho a picareta Que é possível Pronto Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Provavelmente no próximo episódio A gente já mata O O Reaper, né? A gente se vê lá Valeu Falou O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri